Os benefícios da prática de esportes para a saúde não são novidade para ninguém. No entanto, mais do que melhorar a saúde física, o esporte pode levar o praticante a caminhos conhecidos por muitos para-atletas. Isabela tinha seis anos quando o sarampo tirou sua visão e transformou sua vida. Há dez anos, outra mudança. Agora com o esporte, que chegou por causa da saúde e com ele os títulos. Nas Paralimpíadas do Rio, em 2016, Isabela ficou com a medalha de bronze no lançamento de discos. Nem eu me permitia sonhar isso e se falasse isso com alguém, eu ia rir, porque ninguém via esse potencial em mim. Foi só os anos mesmo que foi mostrando. Agora, no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que se tornou Centro de Referência Paralímpico, ela intensifica o trabalho de olho no degrau mais alto das Paralimpíadas de 2020. O Centro de Treinamento Esportivo da UFMG já é um legado dos Jogos Rio 2016. Então, na época, os atletas paralímpicos britânicos fizeram a adaptação aqui antes de ir para o Rio 2016. Tudo isso fomentou que a gente conseguisse um apoio do antigo Ministério do Esporte, hoje o Ministério da Cidadania, no qual o esporte está incluído, para que a gente pudesse desenvolver ao longo dos próximos dois anos esse projeto aqui na UFMG. Marcela encontrou há quatro anos no paratletismo uma fonte de superação, depois de perder os movimentos da perna por causa de um tumor na medula. O esporte é importantíssimo para qualquer pessoa, mas eu acho que para a pessoa com deficiência, eu acho que ela se encontra mais no esporte depois que tem alguma coisa, como eu tive, justamente por isso, por ocupar e aí você motiva, você tem motivação de novo para fazer as coisas. Para o paratleta, praticar um esporte é sinônimo de superação constante. Já para quem não tem deficiência, o convite é se colocar no lugar dessas pessoas para entender como superar os desafios. Por isso, o Centro de Referência também oferece cursos de capacitação para profissionais de educação física. A ideia é compreender as necessidades de cada paratleta. O que eu posso fazer para tornar o ambiente mais seguro, mais acessível. Então é uma experiência que contribui muito para essa compreensão do outro e das dificuldades que ele pode apresentar, bem como as suas necessidades. Esse trabalho é o pontapé, a gente pensa já em fazer outros, a gente vê muita vontade dos professores em aprender e a gente quer muito ensinar. É incentivar o surgimento de outras Isabelas, que inspirem novas marcelas a trilharem um novo caminho cheio de oportunidades e de possíveis mudanças. Se me falassem, eu jamais falaria, não, vocês estão doidos, gente, eu não vou fazer jamais um esporte e ser atleta, viver disso. Hoje eu vivo disso, né? E assim, eu amo. O esporte vem a superar tudo. E eu sou testemunha viva disso. Qualquer tipo de deficiência tem o seu espaço no esporte.